A CIDADE NO BRASIL 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 UM Não, não, não. Que que eu dou um velho de velho? Tudo o meu feito, vai ficar bem para minha filha. Relântemos, não se torna a minha velha. Ele me preocupa. Por quê? Não tem mais mais ainda não. Pois eu não tenho certeza do que isso vai acontecer. Ei, o meu filho não está feliz. Eu tenho que ter um velho de velho. Sexy bagalho que ele não fica. É verdade. Como você está ali, vamos lá, vamos lá? Meu chefe ao meu desempenho. E o meu filho não estava tão pronto. Ele está amando e ele. Ele me decepcionou. Ele está comendo de novo. Ele está comendo e que não está falando. Então, não fazemos o meu telefone. Porque é isso mesmo, para que você possa fazer isso mesmo? Porque eu não tenho certeza de que você nos prioriza. Vou te fazer isso mesmo? Está em minha sala primeira vez? Nossa primeira vez que eu não fui cá. Eu não fui com a Dizze, irm. Eu tô com a Luz. Eu tomo seu papo de bá fornecer a fior de fior. Você não vai a ser só igual a ele. Isso não é problema você não vai virar. Não é problema? N Bereich eu vou tirar os seus papéis. Mãe! 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 Eu sou um homem de minha mãe, que faz um tempo que eu fiz com a colete. E um dia, ele me visita, ele me conta que ela vem com a outra filha. Ele é nos atuas. Eu já não me lembro. Ah, bom? Você tem que ir na casa? Ele está ficando cachado, não tem que dizer isso. Quando você está vivendo aqui? Isso me fala de mamãe. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que viver. Não sei, não sei falar assim. E daí, eu vou levar para você, vamos lá, vamos lá. Se vai dar uma malvação, vai dar uma bochinha lá dele. Por que você vai estar a estes compatorias? Essa é fluida, porque o que você está a entrar em classe? Evidemment, não se sabe que você está a estes igrena, mas... mas não é a alas, mas não é a alas. Não é a falta não é a alas. Não, não é a alas. Não é a alas do que você está a estes igrena. Por que você vai estar a estes compatorias? Você é sempre que a estes comparte. Não, não. Você vai ver se que você está na minha companhia, ou você vai me fazer um ménagem para o que você não quer dizer isso? Eu já estou com a gente, mas eu vou me fazer isso. Eu vou fazer isso até aí. Você vai me fazer um sistema de ménagem para o que você está no meu trabalho. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.